Olá pessoal, que bom ter você aqui comigo, mais um show de arte para vocês curtirem até o final deste vídeo, tá bom? Então vem comigo e nos ajudem interagindo neste vídeo, tá bom? Se você tem gostado do nosso canal, faça as três coisas, tá bom pessoal? Faça o comentário, toque as notificações e dê o like. Você fazendo isso, você vai fazer o nosso canal alcançar mais pessoas. E você que tem acompanhado o nosso canal, você que gosta do nosso canal, assiste nossos vídeos, mas você não fez a sua inscrição ainda, isso para você não custa nada. Inscreva-se no canal, tá bom? Faça o batutado e curta este lindo vídeo até o final, porque vou ficando por aqui, tá bom? Fique com Deus, até a próxima, um abraço. Fique com Deus, até a próxima, um abraço. Fique com Deus, até a próxima, um abraço. Fique com Deus, até a próxima. Fique com Deus, até a próxima. Fique com Deus, até a próxima.